Cadê? Pronto, tá acabado a... Eliminei aqui a filmagem pra caber memória E perdi uma parte, porque eles estão na beira A gente pode pegar um onda ali A gente filma pra mostrar se eles vêm de série Enquanto eles estão ali esperando Se eles estão perdendo a série, eles não me mostram Aí vocês acompanham os vencedores das oito etapas Até o momento, tá? Mas agora venceu a primeira, Mick Fanny O John John venceu lá no Costinho, no Rio de Janeiro O Kelly Leiton, Speed Mick Fanny, Jopo, Kelly Leiton, Pressos E na França, e o Julian Wilson vencendo, batendo o Gabriel Medina No campeonato anterior E Peniche, Portugal Com aquela bateria polêmica contra o brasileiro Olha lá, vem a sério, velho Vai tudo remando, velho Será que eles vão conseguir pegar? Opa, já perderam um, né? E lá vem sério ao fundo Vamos ficar aí na expectativa que vem uma bela onda Para o Adriano Que está precisando de apenas 6.51 Olha isso, fica no beira, sabe quando vem lá fora 4 minutos para o tempo da bateria Parece que vai pintando uma onda ali Vamos ver se o Adriano está posicionado A primeira foi que foi a melhor Obrigado, é isso mesmo Acabou Agora sim O Adriano começa a remar Vamos ver se ele vê potencial nessa onda Fica por ali Matt Wilson mais embaixo Eu já havia falado que o Matt tem que trocar um 3.8 Se ele fizer uma nota boa Vai complicar muito a vida do Adriano Ele está na primeira manobra O Adriano agora perde a pressão Faz o cutback A onda fica bem gorda Ele não deve trocar muito Aquela manobra daquele Adriano É só não, eu tudo E o que é que o Adriano praticamente vai continuar precisando de 6.54 A gente aí acompanha o replay dessa última onda surfada pelo australiano E ele vem aí com essa câmera maneiríssima Que mostra tudo o que pode acontecer por cima aí da água Essa que corta de um pico para o outro Realmente não tem muito potencial A onda muito deitada Eu também penso a mesma coisa que o André Jorarelli Acho que não vai ser uma pontuação Onde vai acrescentar Se acrescentar ele é muito pouco Essa partida foi muito bem dada Realmente ali na puxada também Mas tu viu Você pode perceber aí por cima Naquela câmera de cima Que a onda estava muito deitada Ainda continua a prioridade aí Adriano de Souza Acredito no máximo Essa onda do match vai ser um 4,5 Talvez até menor Vamos aguardar talvez um 4 Lembrando que ele tem um 3,8,3 Se ele fizer um 4 Não vai aumentar muito a vantagem sobre o Adriano de Souza A gente aguarda o problema maior agora nesse momento É o tempo 2 minutos 5 segundos para o teste dessa bateria Continua vendo aí os vencedores Já foi, Brasil, Brasil Disputadas até agora Lembrando que o Santa Cruz é a nona parada do segundo mundial Aliás Estão apenas uma A última etapa No Pantheon Para nós aprendermos um pouquinho mais de inglês E Ficamos mais gratos ainda ao amigo Sérgio Que avisou a gente Aquele potencial E agora Quase um minuto de bateria Só um milagre Vai aumentar um pouquinho 4,6,7 Aumenta a vantagem Se ele pegar uma onda aí Que faça mais que o outro 7,35 Finalzinho de bateria Vem uma onda lá no outside Prioridade camiseta amarela Não é nem aqui né Luiz É atrás É de trás Segundo de espinais Para essa bateria Adriano Vai ir Vem lá e vai pegar o quê? Eu fiz Calma Eu já vi Será que ele passa no flote aí Luiz? Oi Luiz Oi Luiz Passou Luiz Esse não foi agora meu irmão Não ganha mais Não é pior que agora só deu uma lascada Não deu batida nenhuma ainda Não deu nenhuma batida Só deu o som Ele voltou aí não ganha muita coisa não ganha de excepcional só rasgada não ganha de excepcional dá uma aé de cima da pedra dá uma aé de cima da pedra e isso, mete a cabeça na parede vamos ver o que o juiz vai deixar na cabeça do juiz tem que mostrar que é cama em casa pra ganhar mais pontos a nossa sorte a onda também não vai entrar no somatório olha, 7h35 eu sinceramente acho que o Adriano vai virar eu acho que essa onda do Adriano vai ter 7h30 foi uma onda da série o Matt tá desesperado, ele precisa trocar agora que é a nega, vamos ver se ele vai trocar ou não erra a primeira manobra, não sai tão boa vai pra segunda o floater mais uma rasgada olha, ainda bem que o Matt acabou caindo eu acredito que essa onda não vai trocar muito 4h30 eu acabei de falar que eu ainda vi que o cara caiu eu gostaria muito de ver o replay dessa última hora do Adriano ele fez duas manobras muito bem feitas o arco foi muito bem feita ainda conseguiu fazer um belo insight vamos aguardar os juízes digitarem essa hora do Adriano de Sola a gente aí fica na expectativa que ele possa virar a bateria o insight ou o insight bom tamanho André tinha uma onda uma parte muito limpa da onda um belo passeio nas ondas uma consideração em relação a essa essa movimentação do surfista Adriano de Sousa ele puxou um rasgadão já saiu a nota dele pra gente saber a final aí não, não, não um replay de quem é o replay aí rapaz, eu sei que a pessoa quer fechar aí né Luiz, você quer fechar vai na primeira rádio que é pra tudo que a onda bem aberta vai pra segunda consegue bem no pocket da onda agora faz mais uma rasgada ali forte será que é o problema dele que não? ele vai trazendo vai esperando a onda ainda tá uma armada vai fazer ali uma sequência de cutbacks ficou com medo de fazer uma móvel cair vai dar uma armada agora ele vai pro cutback faz o primeiro vai dar mais uma rasgada agora lá no leap mais uma rasgada pra dentro e ainda finaliza ainda consegue finalizar eu acredito que o Adriano de Sousa vai virar isso foi muito forte também lembrando até um pouco o Michel Burress que já teve ondas muito, meio boas olha, vai saindo aqui a onda do Adriano para a nossa infelicidade não vai dar pra virar 6.50 Adriano se despede do campeonato e o Brasil também se despede dessa etapa de cataclúrgica e eles continuam vão embora também mas ainda temos ainda muito surf aí até o final desse campeonato nós vimos aí a saída do Matthew Wilson infelizmente agora eu vou olhar vou relembrar o inglês vou ver se mordida em inglês significa bite peraí que você bateu de casa de burro Adriano ali é só pegar o dicionário só deixar de ser burro o Gabriel Medina a gente acompanha ali amarradão o Matt Maia junto com o pai do Matt Wilkes nós vamos aí acompanhar o Cristo das Rondas os melhores momentos dessa bateria vencida pelo Matt Wilkes lembrando que o Matt já vendeu uma etapa aqui em Steamer Lane uma etapa de nível prime não deu para o Adriano de Souza infelizmente ele não conseguiu encontrar as melhores ondas dessa bateria as ondas do Matt Wilkes ele conseguiu ele está muito bem com a parte de ensaio a gente acompanha a gente acompanha para mim apesar de ter um outside legal o ensaio ficou muito bonito aí a gente observa essa que foi uma bela onda surfada pelo Matt Wilkes acabou quebrada na finalização não deu para o Brasil parabéns Adriano de Souza Adriano provavelmente com esse resultado vai se despedindo também da luta pelo título mundial da temporada de 2012 não vai provavelmente a disputa será entre Joe Biden e Cassie Slater parabéns ao Adriano parabéns também ao Matt Wilkes que fez uma bela bateria batendo com o Adriano de Souza em duas baterias vencendo no round 4 e também agora nas quartas de finais mas foi uma bela bateria é isso aí vamos curtir a entrevista com o Matt Wilkes eu vou bateria amém amém